E agora? Esse vai abrindo e vai... Acho que dá para pôr luz nisso? Não sei se tem que cortar mais ou não. Não, vai, vai, vai. Vou cortar aqui um bocadinho. Vamos ver se não está afirando, não é? Vamos... Está lá? Chega, chega, chega. Não, já saia não. Está? Está respirando. Está vendo? É lá num bocadinho. Não. É só... De... De... Está grande? É. Tá, né? Tá naаты荒. Ó, eu ia lumpero. Ok. Já é... Eu vou ficar com uma corda. Eu gosto de pegar uma corda. Eu quero ficar com a corda. E eu vou ficar com o cordaço. Eu vou ficar com a cordaço. Eu vou ficar com a cordaço. Não dá, eu tenho que deixar ele ficar ali, não meto o lugar e não virei para a terra. Então, nós temos o meio. Não pode se brigar.